Olá, meu nome é Adrienne Tupinambá, estamos de volta para mais um momento nesse maravilhoso programa e hoje a gente vai falar sobre um conceito muito bacana, é o conceito da beleza construída de dentro para fora. O que seria isso? O que seria uma beleza construída de dentro para fora? Então eu tenho uma experiência de mais de 30 anos trabalhando com reciclagem, trabalhando com a transformação da sucata, daquilo que ia para o lixo, em peças de arte, em peças de design encantadoras. E o que encanta as pessoas? É quando você faz a transformação da sucata antes de vir com as técnicas, antes de vir com as tintas, a transformação da sucata. E trazendo isso para nós, seres humanos, o que seria essa beleza construída de dentro para fora? Antes dos cremes, antes das proteções, a gente trabalhar esse conceito de construir dentro da gente uma saúde que dá vício à pele, uma saúde que dá luz nos seus olhos, uma saúde que deixa você bonita de dentro para fora. Então eu venho aqui hoje fazer essa analogia da transformação da sucata. O que fez encantador essas folhagens vindas de uma garrafa pet? Então o que foi que fez com que isso produzisse um encantamento? Só as tintas? Não. É justamente essa transformação. Se eu passasse a tinta apenas na garrafa, não seria a mesma coisa. Se eu passasse o creme no rosto, os cuidados com o rosto, sem cuidar de mim por dentro, não seria a mesma coisa. Então é isso que eu quero trazer para vocês, essa analogia, para que a gente se sensibilize e que desperte nas pessoas esse desejo de cuidar de dentro para fora, para brotar beleza de fora para dentro. Então, a partir daí, o que seria primordial? Nessa sucata, o que foi primordial para que ela desse esse encantamento antes da pintura? A transformação. Foi preciso fazer mudanças e trazendo para a gente seria mudanças de hábitos, hábitos mais saudáveis. Então, olha aqui, você, essa garrafa aqui já está acoplando um dos segredos dessa beleza construída de dentro para fora, que é água, muita água. A gente deve tomar mais de 3 litros de água por dia, né? E isso, gente, e isso, se juntar a água com mais antioxidantes, ainda você completa a necessidade do seu corpo e a juventude. Então, se você toma água e ainda acrescenta antioxidantes, né? Que vem no chá verde, que é perfeito, né? Esse aqui que eu uso, ele é solúvel, né? Então, maravilhoso! Você toma esse chá verde todos os dias, você cuida do seu coração, você cuida dos seus sonhos, você leva a sua vida de uma forma transformada, né? Para poder você começar a construir essa beleza. Olha, então, gente, tim-tim! A gente encontra no nosso próximo encontro. E aqui, as 10 primeiras pessoas que ligarem vão estar ganhando uma revitalização de pele gratuita, uma avaliação de bem-estar. E eu vou ensinar vocês, pessoalmente, a construir essa beleza de dentro para fora. Saúde, tim-tim! E aguardo vocês! Hum! Agradecimentos! 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 Agradecimentos!